Voltamos a apresentar Pandeirada Começando o segundo bloco do nosso programa, eu estava falando aqui em off O Romulo deixou duas mensagens, vou até botar a trilha dos abraços, tem alguns abraços para mandar? O Romulo estava comentando assim, ninguém reagiu os quatro carros da Hendrik vão para a final, ok E aí ele disse que o Caio Larson não vai, só tem duas possibilidades dele não ir O Romulo ou alguém, o sniper do Adalto Neto acertar ele Ou ele sofrer um acidente e se machucar, porque ele é da Hendrik Então se os quatro vão, ele vai ter que estar na final de qualquer jeito A não ser que você ache que a Hendrik perca rendimento Eu acho que vai aumentar o rendimento ainda da Hendrik e as outras que corram atrás O resto que lute Abraço para você, deixa eu mandar um abraço para o pessoal que já deixou mensagem por aqui Além da minha mãe, lógico, Carlos Fonseca Que trouxe uma informação muito útil para a sociedade O Thiago Maia é do Flamengo, não fazia a menor ideia, também não interessa Eu quero que dana-se Pois é Graziela Rosa, sempre comenta nas postagens, nos vídeos Adoro esporte motor e está aprendendo a gostar de tudo que é categoria também É assim que a gente gosta Abraço para o Duírio de Menezes Participou da nossa última live de quinta Live de quinta vai mudar o nome Aguardem, já muda nessa quinta-feira Mandar um abraço para o Anderson Rocha O Anderson Rocha e o Geraldão Gamer Lá no YouTube, eles já me falaram Pelo amor de Deus, não tira o programa do YouTube que a gente gosta muito Bom saber disso Só que ele não vai subir mais em quatro blocos aqui para frente Mas isso é uma novidade que a gente vai falar mais para frente Aguardemos Marli Cravo Marli Na hora que todo mundo vacinar Eu prometo que eu vou levar a Perol para você A gente vai combinar qualquer coisa que você namorar Eu vou levar a Perol para você Ela me diz que adora a Perol Aliás, eu estou devendo a Perol para ela E estou devendo um almoço de massa para uma outra colega minha A Ariely Então, eu tenho que começar a pagar Mas eu preciso da vacina antes, né gente? A gente tem que se vacinar Dinheiro também, né? Oi? Precisa de dinheiro também, né? É, dinheiro todo mundo precisa, né? Não é só você Você não é o sultão de Dubai para... Não, vai pagar com o quê? Jogando truco? Aquela, Pati Não, não Aquela não Aquela não é para mim Aquela lá é para quem mora em outras cidades Não Santos Michele Bragantini Michele Michele Capacidade você tem Talento você tem E quero ver mais textos seus Bora escrever Que você manda bem demais Fábio Marcondes Grande abraço Também Fábio Marcondes Eu estava numa discussão Ouvir, eu vou ter que dedurar essa Antes de passar para o Eric Porque o Eric Eu, o Rodrigo Vilela Fiz uma postaria a respeito de futebol Falando do América Mineiro Porque o América Dá azar Demais na Série A E eu coloquei Copa João Avelange J-H Agora, queridos ouvintes Vocês tentem me dizer Que ligação que existe Entre América Mineiro Rebaixamento Copa João Avelange Com a namorada dele Ele estava zoando comigo É claro Estava tirando onda E aí eu brinquei Que ainda bem Que o mundo da internet Sabe que o Eric Tem alguns parafusos a menos Ele diria que alguns Diriam em sentido contrário Não, eu digo que devem ter Uns dois ou três Que giram em falso O Eric Que essa é Você falou do devaneio Esse foi um devaneio Gigante pra você Abraço pro Ricardo Baniman Ficou muito legal A rádio A rádio podcast Do último episódio Entrem lá no Auto Radio Podcast E vejam o último programa Tudo bem Tem um povo que viaja Demais nas músicas Principalmente o Tiago Raposo Pede cada música Que ninguém conhece Tiagão Você tem que fazer Uma apresentação Das bandas Eu reclamava E eu gostava Não, mas você Todo mundo sabia Que era música de videogame O Tiago traz cantores Que ninguém nunca ouviu falar Traz um Traz um 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 perfil Das bandas Embora as músicas Sejam legais Eu nunca ouvi Falar Nos três Sintonize Quem não gosta De música atual Pelo amor de Deus Eric Bora Bora o carinho Com o qual editar Minhas músicas Eu não esqueci não Para o Rodrigo Mas beleza então E só para constar É bom Significa que tua memória Está boa Agora manda seus abraços Vai Vamos lá então O que é Vamos lá então Primeiramente O lance da Copa João Avelange É o que acontece A Copa João Avelange De JH E eu tenho o hábito Eu tenho o hábito De abreviar o nome Da janela Segura Como JH Sim Tem uma diferença Você é o namorado dela Eu não sei nem o tamanho Dela pessoalmente Porque eu nunca vi Nunca disse oi Para ela Um metro e cinquenta e seis E tu já disse oi Para ela Em premissão também Bem de graça Outra coisa Além do abraço dela Mas para alguém Outra coisa Além é claro Do pessoal que acompanha Eu quero mandar um salve Um salve Meio para longe Lá para Lá para Para a parte de cima Do mapa Lá para a parte de cima Do mapa Depois da muralha Lá do México O pessoal Da Let's Get Ready Network Que é um 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 canal No Youtube Que os caras Vez ou outra Vez ou outra Falam alguma coisa Sobre esporte Tem uns camarada Lá que eu estou tentando Corrompê-los Nessa história De curtir esporte Motor Já tem um gringo Já tem um Já tem um maluco lá Já tem um maluco lá Que já começou A curtir do nada E queria falar disso E precisava De uma excursão E aí ele foi Ele tentou Ele me chamou Eu não topei ainda Porque Está com íntimo A gente está conflitando Com bandeirada Tem que fazer o bandeirada Não vou largar o bandeirada Na mão Né E estou tentando negociar Poder aparecer lá Em outras ocasiões Né E é bom que aprenda A falar inglês de novo Porque eu só falo Antes do negócio Eu só falava inglês Tipo uma vez por ano Né Quando tinha evento Quando tinha Agora está começando A falar um pouquinho Um pouquinho mais de frequência Né E o pessoal lá Está começando a curtir Né Até um maluco lá Vou até contar Uma historinha rapidamente Antes de passar Para o Carlos falar E encerrar Não sei se eu contei aqui Né Já Tem um dos maluco lá Que é de Indiana Esse cara é de Indiana Né O nome dele é Chris Se eu não me engano Né É O nome que consta O discórdia Single 19.4 Ele é de Indiana Ele tem Ele tem um tio E um avô Que chamava Roger E nessa E numa dessas brincadeiras Que eu tenho Que eu tenho De chamar o Roger O tio O tio Roger Pesce E tio Roger Ele ficou tipo Porra Peraí Como assim Ele ficou tipo Tocado Por quê? Porque ele achou Que eu estava falando Do tio E do avô dele Que já não estão mais Por aqui Já 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 passaram Por outro lado Aí nisso Ele fica Toda vez que eu falo Tio Roger Eu falo assim Cara Por que é que isso? Ele fica E claro Fãzíssimo da Indy 500 Quando o cara Começa a cantar Back home again Indiano O cara Começa a vazar É Fã da corrida Vale a pena Começar Com o pessoal Lá da Let's get red network Né Espero Espero Fazer mais participações Por lá Claro Não vou largar vocês Então eu continuo aqui Né Minha prioridade Sempre vai ser O melhor programa Exponido da Red Do Brasil Mas é bom Que você treina Inglês um pouco Faz bem Eu preciso fazer isso também Carlos Tá Vamos lá Bom Eu não posso começar Sem meus minhas favoritos Dona Silvana Dona Alice Beijo Abraço especial Pessoal do Auto Rádio Podcast Também Faltou aquela coisa Assim que Quem terminou o programa Foi esse Com uma playlist Marota também Marota 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 Eu diria que O Carlos Martins São duas coisas A playlist dele Ou é ideal Para um momento a dois Ou é para dormir Para fazer os solteiros Dormirem Ah cara Mas é aquela coisa Obrigado Por compartilhar Essa informação Muito importante Para nós Tô brincando Que as pessoas São conhecidas Enfim Os namorados Ainda Meu Pandemia Crise Você sem grana A chance Tá Impossível Aqui para esses lados É impossível E a você A todos que nos ouvem Por 361 vezes Aquele forte abraço E como sempre O muito Muito Obrigado Maravilha Vamos lá então Gente Vamos falar Esse vai ser rápido Porque eu acho Que não vai ter muito O que vocês vão querer falar Até porque Foram duas provas Meio chatinhas Mas vamos começar Vamos falar De A trilha acabou Com tudo Porque eu esqueci De diminuir No fade out Hora do endurance 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 Vamos começar Vá com o ec Oito horas De portemão Passou no teste A pista é bacana Mas eu sono Porque Corrida Teve Poucas emoções Nas suas duas Principais Categorias As duas Categorias As duas categorias Entre aspas Secundárias Sempre tem briga Isso é legal Isso indica Um caminho Promissor Para a categoria Mas É Dobradinha da Toyota Sebastião Boemi Kazuki Nakajimi Brandon Hartley Venceram Mike Conner Rosemaria Lopes E Kamui Kobayashi Chegaram na segunda posição O André Negrão Junto com o Mathieu Vaxivier E o Nicolas Lapierre Tentaram Uma Estratégia Meio maluca Fizeram uma parada A mais Para poder andar rápido Conseguiriam O êxito De chegar mais próximo Só que No fim Uma Full Course Yellow Anulou A possibilidade Porque aí Todo mundo Teve que andar Devagarinho A Toyota Aproveitou Para fazer O seu último Pit Stop E assim Manter-se Na frente Com seus Dois carros Enfim Então a Toyota vai aproveitando Porque ano que vem Vem mais gente A GTA Pro Outra coisa Broxante Horrível Cada vez pior Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus A CO Mudem o regulamento Para a GT3 Permitam os GT3 Correrem Tenho certeza Que o grid Vai ter um aumento Muito positivo De montadoras Querendo ingressar Seja com suas equipes Principais Seja Fornecendo carro Para equipes privadas Mas pelo amor de Deus Joga esses GTs No museu Fizeram Muito Mas não serve Para mais nada A categoria Está definhando Os GTs Dentro do ECK E eu vou falar disso Na próxima Daqui a pouco Posso colocar Fazer um Posso fazer um adentro A sua Informação Depois que eu falar Que o Alessandro Pierguidi E o James Calado Venceram Com o Daniel Serra e Miguel Molina Na segunda posição Porque a Porsche Já meio largou De mão também Porque ela vai Entrar no LMDH Agora sim Você pode falar Sim, sim Cara Seguindo a sua linha De raciocínio Por que não Por exemplo A GT Pro Transformar Ela para Permitir que Carros GT3 E o GT An No caso Os amadores Colocar carros Como o GT4 Pode ser Assim como Também colocar Por exemplo O LMP2 Se for muito caro Para entrar Você colocar LMP3 Também Cara Eu particularmente Eu acho que Essa categoria Vai definhar Eu acho que Particularmente Eu acho que LMP2 e P3 Tinha que unir Uma categoria só Não devia dividir Dois Faz uma só Das duas E cara Seguindo a linha De raciocínio Se eu sou O trio José Maria Lopes E Acho que O Mike Conaway Que está junto Dele Isso Se eu sou Se eu sou Os três Eu chego Na sede Da Toyota Nessa semana Tipo Qual é Vocês estão loucos Primeiro Vocês falam Passa Começa A estar na pista E depois Ah Mudei de ideia Como que a gente Fala um gostei Dessa Eu vou trocar De roupa Pô Se vocês acham Que a gente é palhaço Dá o nariz Que é assim Foi uma palhaçada Mas você acha Que eles Com certeza Não botaram A Giroma Em cima Da mesa E não falaram Quero que trabalhem Pra mim Em Le Mans Sim Ou No mínimo Agora outra coisa Também Teve Uma coisa legal Nessa Nessa prova A estreia Da Glickenhaus Tudo bem Foi um carro só Foi Foi um desempenho Não tão assim Mas um shake down Já é o início Sim É positivo Lógico Apesar de ter ficado Lá A luta dos LMP2 Até o final Aí foi legal Então é isso Agora que a gente volta LMP2 e GTAM Sempre tem disputa Sempre tem É Batalha Até o fim Tudo bem Foi entre os companheiros De equipe Foi Mas teve briga Roberto Gonzalez Antônio Davidson E Antônio Félix da Costa Venceram As Três provas Antônio Félix da Costa As três últimas corridas Que ele fez Esse ano Ganhou na Fórmula E Ganhou na Stock Car Ganha agora Na LMP2 Mas se tornando Um dos pilotos Mais completos do mundo Destaque na LMP2 Claro Só pistinha Mais ou menos Só mais ou menos Na LMP2 O destaque é claro Vai pra Nona posição No geral Sexta posição Na categoria Pra Tatiana Calderon Sofia Flush E Betsk Visser Que ainda foram Perjudicadas por um toque Foram parar lá atrás E ainda assim Se recuperaram Melhor resultado Delas No ano Na GTAM Os vencedores Foram Roberto Lacotti Jojo Senna E Antônio Fuoco Mais um Na Liginha da Felicidade E aí Repleto de Brazucas Mas Primeiro Falado Alguns farfos Do Marcos Gomes Correram ao lado Do Paul da Lallana Chegaram na 20ª Proposição No geral Felipe Fraga Dilan Pereira E Ben Kitten Chegaram em 25º Logo a frente deles O trio feminino Da Iron Dummies Que é a Iron Lynx Que no caso No carro das meninas É renomeada Para Iron Dummies Rael Frey Manuela Gostner E Michele Gay Chin Eric Von Draxler Dobradinha da Toyota Vitória da Ferrari Na GTA Pro As principais Meios soníferas As secundárias Tendo show Mas Claro né Mas É sempre legal Ver correr De Portimol Porque a pista É sensacional É muito sensacional Mas só a pista mesmo É só a pista Verdade Hartley Nakajimi Boemi líderes Do campeonato 63 pontos Lopes Kobayashi Conway Com 43 Negrão Vaxivier Lapierre Com 42 Pontos Essas são os Líderes Da Hypercar Que é o novo nome Da LMP1 Na LMP2 Os líderes São Antônio Davidson Antônio Félix Da Costa E Roberto Gonzalez Com 56 pontos Só o Felipe Hanson Com 49 pontos Em segundo As meninas Estão Cadê Nona posição No geral Betis que vista Sofia Flosch E Tatiana Calderon 16 pontos Foram mal na primeira Prova Mas muito bem Agora na segunda Crescimento Visível Para as meninas Da equipe Richard Maio GT Vamos ver como é Que está a situação Do GT Alessandro Perguide James Calado Líderes 56 pontos Kevin Stray E Neil Yane Com 50 Daniel Serra E Miguel Molina Tem 42 Pontos É que o GT Junta todo mundo A classificação do GT Mas tem uma Uma classificação Própria Para Eles E tem um campeonato Também Para a LMP2 Pro AM Para os pilotos Que são De equipes Que tem um piloto Amador Na LMP2 É uma novidade Para esse ano Esteban Garcia E Norman Ator Líderes com 56 pontos Fritz Vanerd E Guido Van Dergaard Com 43 pontos Ao lado do Job Van Uyter Na LTE AM Líderes Antônio Fuoco Giorgio Cernagiotto E Roberto Lacorte Com 53 pontos Em segundo Vem quem deveria Ter ganho a prova E não ganhou Por muito pouco Francesco Castellati Giancarlo Fisichella E Thomas Flor Com 35 pontos Aí começa Felipe Fraga Terceiro 28 Augusto Farfus E Marcos Gomes Os dois em sexto Junto com o Dalalana 26 pontos E o trio feminino Na Oitava posição Mas não Na oitava posição Só estão a Manuela Gostner E a Rael Frey A Gating Está em décimo Com 12 E lá atrás A Caterine Led Com 4 pontos Que a LED Correu no lugar Da Gating Na primeira Prova Que aconteceu Em Spa Franco Próxima etapa 6 horas de Monza No dia 18 de julho Vamos girar a chave Vamos manter a trilha Na verdade Que agora É melhor a gente falar Do WeatherTech WeatherTech Que teve A etapa De Detroit Somente Para os DPIs E para as duas Categorias GT Carlos Martins Antes de falar De resultados Se a categoria GT A principal GT No 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 Já estava ruim No No Agora Está pior ainda No WeatherTech Sim Porque no WeatherTech Ficou só As duas Corvettes Com apoio maciço Da GM Só E um Porsche Cara Fala sério Terrível Horrível Sim Ainda bem Que ano que vem Entra o GTD Pro E olha Que a Ford Quando saiu Com o GT Eles mostraram No Festival de Gudo Em 2019 Uma evolução Do carro Só que aí Veio 2020 Pandemia E aí Não foi a frente Mas A Ford Tem esse projeto Tá lá Tá guardado Quem quiser Deve estar tão guardado Que ninguém achou ainda Não Cara Tem Tem até Pra ver Pra quem Meu Deus O site Ford Que ele não Que ele não conseguia Um primeiro lugar Desde a sua última Vitória No encerramento Da temporada De 2013 Da World Series By Renault Que depois virou Fórmula V8 3,5 E que agora Virou sucata Mas ele venceu Ao lado Ao lado Ao lado do Henrique Van der Zand Felipe Nasser E Puderani Andaram o tempo Todo colado E conseguiram a segunda Colocação Recuperando-se bem Do campeonato Porque tava difícil Eles conseguiram Alguma coisa Esse ano Mas conseguiram Já vem de dois Segundos lugares Já sobem No campeonato Muito bom Terceira posição Pra Felipe Albuquerque E Rick Taylor Aliás O Felipe Albuquerque Tá em todas Né É impressionante O quanto esse português Anda também Na GT Leman Vitória Cara Os lusos Tão em todas Né Sim Muito Inclusive Nas motos É Na Na GT Leman A vitória Acabou com O Tommy Milner E o Nick Tandy Primeira vitória Deles no ano E na GT Daytona A vitória Caiu No colo De Roman De Angelis E Rosgan Depois que Os Titulares Cadê os Titulares Foram Punidos Eu quero ver Cadê a dupla Titular Que tomou Natarraqueta Esqueci quem foi a dupla Que venceu Gente Se vocês lembrarem Me avisem Eu sei que teve uma dupla Que tomou Ah aqui Achei Richard Heistand E Jeff Westpall Eric Von Drax Sabe como que esses Infelizes Foram Punidos A coisa mais Absurda Possível Tem bastante Comentário Daqui a pouco Eu vou pôr os comentários Aqui do pessoal Um dos pitstops Era abaixo Do tempo Mínimo É inadmissível Um negócio Desse É só segurar Conta lá Cinco Quatro Três Dois Um Vai Não Perderam a vitória Por causa disso Ai ai Enfim Eric Von Draxler Vitória de Kevin Magnussen A Ganassi Volta a vencer Uma prova Na categoria Principal Do WeatherTech Magnussen Manda todo mundo Dar raiz Para aquele lugar Né Provando que existe Vida Feliz Fora da Fórmula 1 E o recadinho Para o Carlos Né Que Que está Precisando Né Aqui do Ah Deixa o Ford Isso sonhar Vocês são muito bondosos Não Eu sou O cara De canina Já pode Já pode Não Quer sonhar Sonha Tá de graça Ainda Não tá De reparo Ainda O Romulo De certo Reve Magnussen A vida Fórmula 1 Lógico Cadê O cometa O cometa O Fábio Marcondes Abraço Para Janai Von Draxler É o Eric Rimura Marcondes Você é ridículo Cara Mas Claro Se você Capito Sobe abaixo Tempo mínimo Império Serrano É Você é Terrível O próximo É o Semilamentável Semilamentável Totalmente Eric A lista A lista aumenta Né A lista aumenta Lógico A lista aumenta E já sobe Para a quarta Quarta posição No campeonato Fazia Quatro anos Que a Ganassi Largou A categoria Principal Né E Agora volta A A A vencer Aliás falando De Endurance Só para a gente Encerrar Mais uma Mais duas Montadoras Vão entrar Vão entrar Na LMDH Muito Provavelmente Né Uma não deu certeza Uma está só Ensaiando Mas a outra Já está garantida Para 2023 A nova LMDH Vai ter A Porsche A Audi Vai ter A Acura Né E agora Vai ter A BMW Que confirmou Sua presença Rodrigo Oi Outra coisa Também Primeira vitória De Kevin Magnussen Desde 2013 Sim 2013 Desde quando Acabou a World Series Que ele venceu A segunda Corrida Da Catalunha Em 20 de outubro De 2013 E depois disso Só um pódio Na Fórmula 1 Sim Queridos ouvintes O Magnussen Ele já subiu No pódio Na Fórmula 1 Carlos Eric Querem falar Alguma coisa A da BMW Voltando ao mundo Dos Protótipos Categoria LMDH Vai ficando interessante Vai se misturar Com os hypercars E vai ser Porra daria No mundo Do endurance Será que vai ficar Por um bom tempo Ou vai ser Igual o Golfinho Vai Fica 1, 2 anos E volta Não No Golfinho Ainda vai Né Não A BMW Tem um grave problema Que está Tão bem Primeiro ano Mal Vamos sair Tô de olho Em BMW Ah Pro inferno Tá A gente vai falar Durante a semana Melhor disso Mas só pra dizer Que a outra Pode ser a Ferrari Tá Mas fica por enquanto V3 o líder O líder é o Gar O líder é o Gar Com 715 Só ele Que não Nem treinou em Daytona E ganhou Lá em Daytona É o líder Na VT Na VT Verdade 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 O Katzburg Tem 662 Mas ele só corre Junto com o Garcia E com o Taylor Nas provas De Esse aqui Tá marcando 1997 também Que bizarro Doideira Então já vi Que a classificação Não tá atualizada Por acaso Na VT Daytona O líder Tem 920 pontos Tem né Os líderes Do Bill Oberlin Oberlin E o Rob Foley Então são eles mesmo Tá certo Ahn Só Só isso Então a página Da WDT Não tá tão cagada Assim Como a gente Tá imaginando Não Só um dia de atraso Mas tudo bem Que hoje de manhã Eu entrei E não tava atualizada ainda Vamos encerrando O bloco pessoal Vamos encerrando O segundo bloco A gente vai pro intervalo Daqui a pouco A gente tá de volta